Ainda é nuvem, ainda é névoa, ainda é nada, o bem que tentei, meu bem, o bem que eu tentei, trazer pra mais perto, meu bem, meu bem, eu tentei, ainda que incerto eu tentei, por voar teu deserto, contradições, incongruências, incoerências, repelente de mim é assim, se repele de mim. Sigo sendo então esse monte de não, tua própria negação, o polo oposto, atração, o polo oposto, eu vou contra tua maré, sem querer, o polo oposto. Essa tua presença carregada de ausência em mim é fastio, te devoro no si outro sim, me afogam em teu rio, e cada vez que teus passos te levam pra longe, em outra direção, é vontade que morre em mim, ora sim, não pulsa mais não. Quem você leva pelas mãos é um fardo que eu não vou carregar, repelente de mim é assim, se repele de mim. Um corpo é apenas um corpo se não guarda um coração, é matéria morta, uma pena, não pulsa mais não. E quando eu a galope cruzar o horizonte até você não mais me ver, é certo como o sol nascerá você se arrepender. Se o meu nome então eu vou se pronunciar, eu não vou responder. E certo como o sol nascerá, irá se arrepender. Contradições, incongruências, incoerências. Repelente de mim é assim, se repele de mim. Repelente de mim. Repelente de mim. Dê poe para ir. Responde de mim. Estimando muito bem. Obrigado.